Marcelo José do Cavaquim! Cheguei! Rapaziada, estamos aí, meus amigos e minhas amigas, né? Para mais uma rodada de cifra simplificada, né? Com aquele intuito de ajudar os amigos aí que estão começando essa jornada de tocar um cavaquinho, querendo aprender a pegar uma cifra, né? O intuito é que é somar, né? O objetivo do canal aqui foi esse aí, de a gente começar a fazer um trabalho aí onde a gente pudesse ajudar as pessoas aí que estão querendo aí. Como eu estou chegando muito pedido para mim aí, de amigos pedindo aí para colocar as cifras das músicas nos vídeos, e aí eu achei por bem vir fazer aqui. Fiz um anterior aí, facas, quem não viu ainda, dá uma prestigiada lá, dá uma olhada lá, dá uma avaliada, é o início aí, é o início do início, né? Eu estou começando aí a colocar cifra nas músicas, né? Tentando implementar isso daí, mas é sempre feito de bom grado, de coração. Essa música Ficha Limpa é uma música sertaneja, que te faz no estilo pagode, né? Uma música de sucesso aí no Brasil inteiro aí, do cantor Gustavo Lima. E a gente tem, já temos um vídeo no canal, inclusive, né? Que foi um pedido. E festiginho lá também. E a gente vai passar a cifra aqui agora. Valeu? Vamos lá. O tom dessa música é sol maior. Eu faço em sol maior. O original dela, se eu não me engano, acho que ela é maior. Mas a gente sempre adapta, né? Às vezes as pessoas podem até umas conhecimentos, que a gente coloca aqui, às vezes, a cifra. Agora, eu vou colocar sempre a cifra que eu utilizo para tocar meus vídeos aqui, fazendo meus vídeos no canal. Então, o ideal é que se você deparou com a cifra, mas aí você tem um conhecimento. Ah, mas o tom, eu acredito que o tom tenha uma tonalidade diferente e tal. A pessoa canta em um mais alto, canta mais baixo e tal. E aí, mas é sempre com base nos meus vídeos. Aí, dê uma olhada nos vídeos aí. Eu sempre vou ter a gravação do vídeo em que eu vou estar fazendo, colocando a cifra aqui. Valeu? Sem mais delongas, já enrolei demais. Vamos lá. Então, eu já falei. O tom é sol maior. E eu utilizo os acordes de sol. Dó maior. Si menor. Lá. Menor. Mi menor. Ré maior. E dó menor. Simples assim. Valeu? Sem mistério, sem mimimi, sem mamá. É só... É só... É... Ver ali a numeração, né? Você tem as cordas. E... 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 Praticar. Praticar. Depois eu vou fazer um vídeo, bem... Bem aquele vídeo, bem arrastado assim, pra iniciantes, pra querer... Só que eu não tenho noção nenhuma, né? Da maneira que eu peguei. Como eu aprendi. Das batidas e tal. E eu tô começando a fazer, implementar esses vídeos aí, então... Entendeu? Então é isso. Vamos lá. Sol maior. Dó... Dó maior. Dó maior. Si menor. Lá menor. Mi menor. Ré maior. E dó menor. Molezinha, né? Vira aí os desenhos aí. Vai fazendo com calma. Entendeu? E aplicando aí a música. Não tem mistério. A música em si... Pode se dividir. Eu costumo sempre dividir... Dividir você pra poder pegar. Mais fácil você dividir. Ela, né? Então fica bem mais tranquilo. Quando você me toca, não arrepia a pele. Esse início é sol. Si menor. E dó. Então, essas duas primeiras frases. Suas palavras não me cortam, mas me ferem. Vamos pra uma outra parte. Que vem entre lá menor. Eu não tô feliz. Você também. Dó. A gente tá enganando quem. Mi menor. Tá tudo fora do normal. Ré. No momento a gente pode ser tudo. Dó. Por menos um casal. Dó menor. Entendeu? Simples assim. Não tem muito mistério, não. Mais uma vez aqui. Eu não tô feliz. Você também. A gente tá enganando quem. Tá tudo fora do normal. No momento a gente pode ser tudo. Tudo, tudo, tudo. Menos um casal. Menos um casal. A outra parte. Júlia do Júlia do Júlia do Júlia do pegou na dúvida aí é só ir fazer uma devagarzinho não tem muito mistério não entendeu vamos fazer agora a música completa aí para você ir praticando e treinando tem na playlist da minha do meu canal essa batucada eu utilizo a 02 vamos lá quando você me toca não arrepia pere suas palavras não me cortam mas me ferem eu não tô feliz você também a gente tá enganando quem tá tudo fora do normal no momento a gente pode ser tudo 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 menos um casal tô aqui doendo tô aqui doendo eu não tô feliz você também a gente tá enganando quem tá tudo fora do normal no momento a gente pode ser tudo 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 menos um casal tô aqui doendo eu não tô feliz você também a gente tá enganando quem ia ia vou aqui doer no caso eu vou ir fora do meu picha ali pra ver saudade de cabeça e vida eu vou ter mas não vou ver cair mas já você vai precisar de mim pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Valeu? Então é isso, gente. Não tem mistério. Valeu, espero que ajudem aí. Vai fazendo devagarzinho, vai parando, vai pegando aí, vai treinando, praticando os acordes. Entendeu? E é isso aí. Vamos que vamos. Vamos pra frente, que atrás vem gente. Espero que gostem. Entendeu? Deixem nos comentários aí as pessoas que quiserem alguma outra cifra de alguma outra música. Na medida do que a gente vai fazendo aqui. Valeu, obrigado. Um abraço.